Estamos começando o culto e eu quero ter um momento muito especial com a família Aguiar. Eu quero convidar aqui o Vitor, Katrin, trazendo Alice e os familiares. E os familiares, é um momento de família, momento em família, família espiritual. Um momento de adoração a Deus e de dizer, Senhor, muito obrigado pelas crianças da igreja. As crianças que nascem nas famílias, que adoram ao Senhor. E nós temos esse privilégio nesta hora aqui. O Vitinho que cresceu aqui na igreja, não é Vitinho? Ficou maior do que eu, mas já foi menor do que eu, eu lembro. É Katrin mesmo, não é? É Katrin mesmo. E eu ia falar assim, a pequena Alice, mas ela está grande já. E nós queremos deixar uma palavra para vocês. A família está acabando de chegar aqui, não é? Não é, pastor Júlio? Ali a família. E nós louvamos a Deus por essa grande família. Família que ajudou a construir essa igreja, não é? Desde o início, membros fundadores. Elias, avô aí, cheio de graça. Como é que é o negócio mesmo, Raquel? Vovó feliz, não é? Quem aqui é vovó feliz, levanta a sua mão. Deixa eu ver aqui. Ai, ó, todo vovó. Eu falei com ela, né? Toda vovó, todo vovô é muito feliz. Eu quero deixar uma palavra para vocês. Um texto de Provérbios 22. Fala da responsabilidade que vocês têm. Quando diz assim, Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso significa a responsabilidade que vocês têm. Isto não tira a responsabilidade pessoal, mas a responsabilidade dos pais em andar no caminho do Senhor, viver as verdades da palavra do Senhor, e com o exemplo da vida, fazer com que Alice conheça Jesus. E no tempo certo, ela faça a decisão mais certa desta vida, que é entender, inclusive, o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nascendo no coração. Olhos lindos. Vamos orar? Eu quero convidar todos a se colocarem em pé. Estenda sua mão. Mão de bênção, bênção fraterna, bênção espiritual, sobre a vida de Alice. Ó Deus, no nome de Jesus, nós rogamos as Tuas bênçãos. São vidas consagradas, são famílias que buscam esse tempo muito especial de consagrar filhos ao Senhor. E que ao mesmo tempo, assumem perante a igreja, o compromisso, a responsabilidade de ensinar o filho, a filha, que no caso, no caminho do Senhor, andando com ela, consagrando a cada dia, o seu entendimento, o seu coração, a sua voz, seus ouvidos, o seu andar para as coisas que valem a pena, que são as coisas do Senhor, em um mundo tão difícil, com tanta coisa ruim, mas o sal da terra e luz do mundo, o povo do Senhor, esse procuro a Deus cumprir a sua missão, e assim que nós rogamos para os seus pais, que andem e que caminhem a cada dia, influenciando, segundo a Tua palavra, e movidos pelo Espírito Santo, a vida de Alice, que a Tua bênção repousa sobre eles, sobre toda a família, e sobre todo o Teu povo, nesta hora, no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês, viu?